Maravilhosa graça, maior que o meu pecado Como poder cantá-la, como ele começar Pois alivia minha alma e me brindou da calma Pela maravilhosa graça de Jesus Graça tão maravilhosa graça de Jesus Alta como firmamento, o alto é sem fim Graça tão maravilhosa Oficiente aqui é maior que a minha vida e tudo É maior que o meu pecado frio O nome de Jesus engrandecer Glória e paz Maravilhosa graça, maravilhosa graça Pela maravilhosa graça de Jesus Graça tão maravilhosa graça de Jesus Alta como firmamento, o alto é sem fim Graça tão maravilhosa Maravilhosa graça de Jesus Maravilhosa graça de Jesus Maravilhosa graça de Jesus Maravilhosa graça de Jesus Graça tão maravilhosa graça de Jesus Graça tão maravilhosa graça de Jesus Alta como firmamento, o alto é sem fim É maior que o alto é sem fim É maior que o meu pecado frio O nome de Jesus engrandecer Glória e paz Glória e paz